Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós vamos saber como copiar o tom do cabelo da digital influencer Stephanie Bausch E só para não perder o costume, já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o tom do cabelo louro escuro natural de Stephanie Bausch é a coloração ideal para quem busca um resultado que faça seus fios parecerem naturalmente que são dessa cor E o que vocês acham? Stephanie Bausch tem cabelo realmente louro escuro? É natural ou não? E no final deste vídeo eu vou deixar esta playlist Cabelo das Famosas completinha para vocês Eu vou deixar aqui no card um vídeo com o passo a passo de como iluminar o cabelo escuro Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E usa o seu X de 20 volumes quem tem o cabelo natural, castanho claro ou louro escuro E para quem vai colorir somente a raiz crescida de mês, mês e meio, vai se diminuir um pouco ao X Ou seja, quem usou ao X de 20 volumes para colorir todo o cabelo, comprimento e ponta Vai usar somente na raiz 10 volumes E assim por diante E para quem tem os grilhados nos fios e quer cobri-los, é só usar o louro escuro natural que vai cobri-los E quem tem coloração escura, vermelho ou ruivo no cabelo Temos que fazer uma decapagem, que na verdade é uma descoloração Mas é fundamental fazer antes Um teste de mecha com o X de 20 e outro papelote com o X de 30 volumes Para saber se o cabelo não vai quebrar e também até onde esse cabelo vai ser descolorido E em seguida tonaliza os fios com este louro escuro natural E para quem é louro que já estão com cabelos claros, coloridos e quer se escurecer os fios Vai-se direto para a coloração do louro escuro natural Meus amores, me sigam no Instagram, alessandrovelaik Lá eu também dou muitas dicas de cabelo e eu estou sempre por lá Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo Tchau